Desde o início da semana essas fotos circulam pelas redes sociais. Nas imagens vemos uma família aproveitando um momento de descontração no Parque Passa 5. Mas algo ao fundo do cenário chama a atenção. Dentro da água vemos algo muito semelhante a uma cobra. E foi mais ou menos nessa região aqui que as fotos foram tiradas. Inclusive vou até me afastar um pouquinho da margem da lagoa só por precaução. E depois que as fotos foram parar nas redes sociais, elas viralizaram. E com isso apareceu muita gente questionando a veracidade das imagens. Algumas pessoas disseram que era montagem. Outras falaram que a cobra seria apenas um pedaço de madeira. Mas será que existe realmente a possibilidade de ter uma cobra daquele tamanho aqui no Parque Passa 5? Aqui possivelmente tem cobra de até quase 2 metros de comprimento. Que seria a jararacu-tapete. Que é uma das espécies venenosas. Considerada a mais venenosa inclusive. Que mais mata no meio rural. Porque o veneno dela é letal. Mata em duas horas. Em uma postagem no Facebook. A jovem autora das fotos afirmou que é sim uma cobra. E que eles não viram um animal enquanto tiravam as fotos. Ela ainda diz que ninguém de sua família iria manipular as imagens. Apenas para que as fotos circulassem pelas redes sociais. O ambientalista Ricardo Mota não afirma se é realmente uma cobra ao fundo das imagens. Mas garante que ele mesmo já viu algumas serpentes pelo local. Além disso, existe uma lenda urbana de que uma cobra gigante vive no parque. Eu nunca discutia polêmico se aquilo ali era cobra ou não é. Aqui tem cobras. E eu tenho comprovação disso por mim mesmo. E tem também a oralidade do entorno. Do que a gente chama, que você mesmo caracterizou antes de uma conversa informal. Que é a chamada lenda urbana. Que tem cobras enormes. E inclusive a expressão cobra mãe. Que seria a cobra mãe de todas as cobras. Logicamente que uma cobra não ia durar tanto tempo. Uma jararacuçu tapete pode chegar até dois metros de comprimento. A jararacuçu tapete, porque ela parece um tapete. É marrom com quadriculado preto. Isso é uma jararacuçu tapete. Tem várias jararacuçu. Essa é a que tem dentro do parque que eu pude constatar. E aí tem outras cobras aqui. Por exemplo, a segunda lagoa conhecida como o lagoa da jararaca. Que lá tem muita jararaca. Em nossa visita à lagoa do Passa Cinco na tarde de hoje. Nós encontramos apenas um galho de árvore próximo à margem. Nada de cobras ou nenhum outro animal silvestre. Mas de acordo com o Ricardo, cerca de 200 animais de espécies variadas. Circulam pelos 255 hectares do parque dia e noite. Só de cobras são cinco tipos diferentes. Sendo assim, fica o alerta para que os visitantes fiquem atentos ao passearem pelo Passa Cinco. Essa polêmica serve até para fazer um alerta. Porque como o parque hoje está com as portas abertas. As pessoas usam aqui, inclusive, para tomar banho nessa lagoa primeira. É que eles tenham esse cuidado. Porque aqui existem animais silvestres. Existem cobras e existem outros animais. A cadeia alimentar está aí. Então, esse alerta pode ficar mesmo. As pessoas têm que ter cuidado aqui dentro do parque. Porque existem cobras, como aqui existem outros animais silvestres. Como jaguatirica, paca, mão pelada e muitos pássaros. É preciso também ter muito cuidado com o parque. Ter cuidado e zelo com ele. Para que as cobras possam permanecer aqui. E se os homens forem espécies, eles ficam longe. A cobra não ataca. A cobra só ataca se for estimulada para isso. E se por acaso você encontrar alguma cobra. Seja no Passacinco ou em qualquer outro local. A orientação é manter a calma e se afastar do animal. Primeiro que a cobra enxerga pouco. Ela tem 80% de visão. A cobra, na verdade, que a língua dela é bípede, é cortada ao meio. Aquilo é um sonar. Quando você toca o solo, ela descobre que você está por ali. Então, ela te ataca porque ela sentiu, pelo sonar dela, que você está próximo. Se você ficar absolutamente inerte, ela pode passar, estar no meio das suas pernas e ir embora. Ela não vai te atacar. Agora, se ela se sentir ameaçada, então, ao ver uma cobra, afaste-se dela calmamente, não faça barulho, não grite. Porque se ela gritar, ela vai te localizar. Então, saia calmamente. Esse, pelo menos, é o cuidado que a gente tem por experiência e de informações de quem vive lá no meio do mato e dos profissionais técnicos da área.